Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? O vídeo de hoje vai começar com uma pergunta e eu quero que vocês sejam muito sinceros. Primeiro se inscrevam no canal, deixem like e agora respondam aqui nos comentários. Vocês acham o elenco do Atlético um bom elenco? E eu falo os 30, 35 jogadores que vêm trabalhando com o técnico do Ligal Júlia, jogadores que superam no time de aspirantes, jogadores até da base e o grupão que fazia parte do elenco principalmente. Porque eu acho que alguns fatores nessa volta do futebol vão ser potencializados. A importância que eles tinham antes da parada vai aumentar gradativamente e eu tenho certeza que um banco forte, um elenco forte vai ser um desses fatores. Primeiro de tudo porque você vai ter uma quantidade de jogos no intervalo muito menor e isso é o que a gente já vem falando aqui, ou seja, um jogador revezar com o outro da mesma posição, ter uma alternativa ali para um jogo específico, ter uma alternativa para outro jogo. Você vai precisar muito mais do seu elenco. E eu acho que o fator essencial, o fator preponderante, até mesmo para a gente estar fazendo esse vídeo, é o número de cinco substituições. São três paradas, mas o treinador pode fazer cinco substituições. Então um banco que te obrigava a ter menos peças potentes vai atuar muito no jogo, porque ele vai ter uma importância muito maior. Você vai poder alterar o cenário de várias maneiras pelo fato do seu número de substituições aumentar. Então se você olhar para o seu banco e não ver quatro, cinco peças que te entreguem algo que vai ser relevante para a sua partida, que vai ser relevante para o seu jogo, você já sai perdendo em relação ao seu adversário, que pode ter essas peças. E eu vou mostrar para vocês que o Atlético, cara, tem um bom elenco sim. Eu vou mostrar, fazer um time reserva, um time que iria para o banco com 12, 13 jogadores e comparar com os rivais que estão ali no mesmo nível do Atlético, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, mas considerando a prateleira do futebol brasileiro, o que a maioria da imprensa considera, pelo menos, eu trouxe alguns times de São Paulo, alguns times do Nordeste, e eu vou fazer essa comparação com vocês. Primeiro de tudo, eu vou montar um banco ideal para o Atlético, ou seja, aquele time reserva perfeito para estar ali, para qualquer titular se machucar, para qualquer titular que não estiver tomando bem, vai ter uma peça capaz de substituir e substituir muito bem. E eu vou falar o que esse jogador reserva entrega para ser tão potente, para justificar a entrada dele no jogo importante, para justificar a entrada dele, para mudar o cenário, para melhorar o time. Porque é isso, um jogador que está no banco de reservas, ele entra pensando em melhorar um time e substituir uma peça que não está rendendo muito naqueles 90 minutos. No gol de Andrei, acho que o Atlético eleva o nível do reserva do Santos ano passado, revezava entre Léo e Caio, eu acho que o de Andrei melhor que esses dois goleiros reservas. O Caio nem está mais no clube, o Léo continua lá, mas acho que, pelo menos na questão do goleiro reserva, o Atlético elevou o seu nível do ano passado. O Kelvin, eu já cansei de elogiar, um lateral jovem, um lateral talentoso, um lateral que leva até o fundo, tem um bom cruzamento, tem uma boa batida na bola, um bom tecnicamente, precisa se afirmar em relação à confiança, mas questões técnicas. Todo mundo só elogia o Kelvin, que o Kelvin faz muito por merecer esse elogio. Então, se o Adriano tiver que jogar em outra posição, se o Adriano não estiver rendendo, o Adriano é um jogador que se machuca bastante, você tem o Kelvin ali pronto para assumir essa posição. Na zaga, Halter e Edu, dois jogadores jovens, jogadores que têm um bom jogo com a bola no pé, jogadores talentosos, jogadores que já despertaram o interesse do futebol europeu, coincidentemente o mesmo clube, o PSV. Então, enxergo essa dupla de zaga com Halter e Edu prontos para substituir Aguilar e Thiago Eliano em todos os momentos. O Halter já entrou em momentos cruciais do Atlético ano passado e foi muito bem. Então, completamente tranquilo em relação a esses dois jogadores. Na lateral esquerda, Abner Vinicius. Esse, eu acho, que precisa render um pouco mais. Se o Adriano for deslogado para a lateral esquerda, você tem o Marcio Azevedo, que é um lateral de um nível melhor, que vem jogando melhor. Teve um início de ano muito difícil por causa de uma lesão, mas conseguiu se recuperar e já vinha melhor nas últimas partidas. Mas se a gente for considerar o Abner, é um jogador que precisa crescer, um jogador que precisa mostrar que o dinheiro investido pelo Atlético vai ter algum retorno. Então, vejo ali uma posição ainda, cara, precisa melhorar. O Atlético não está tão bem servido, levando em consideração que você tem um lateral improvisado na lateral direita, que foi onde o Adriano começou a temporada. Se os três laterais, Abner, Adriano e Marcelo Azevedo, estivessem jogando na lateral esquerda, acho que um seria melhor. Mas considerando que um está deslocado, eu acho que é a posição que eu tenho mais cautela para falar que o banco do Atlético é muito bom. Aí você tem o Alvarado, um jogador que chegou, mas um jogador de seleção colombiana, um jogador que foi contratado por um clube que valoriza muito o scout, que é o Watford. E o Atlético também, então ele tem critérios para ser considerado um bom jogador, senão ele não teria sido contratado por esses dois times. Já vinha elogiando a questão do Alvarado, é um jogador mais defensivo, um meio-campista mais defensivo, acho que pode substituir o Wellington. Senão tem o Léo Gomes ali também, que é um jogador que foi muito bem nessa primeira parte do Campeonato Paranaense. Acho que são dois jogadores que podem fazer a minha cabeça de área com total tranquilidade. O Christian é um dos maiores talentos do clube. O Christian é um jogador de chegada na área, um jogador que pode fazer a ponta direita, fez em vários momentos, o meio-campo ali pela direita, um volante que lê muito bem o jogo, lê muito bem os espaços, dá dinâmica. Vejo muito talento no Christian. Não me surpreendo se nessa volta ao futebol o Christian seja titular do Atlético, porque entre o Christian e o Eric eu tenho a minha preferência nítida pelo Christian e tenho certeza que vocês preferem também. Fernando Canezinho, um articulador, cara, que eu acho que vai virar queridinho da torcida atrás. Um articulador que cria muitas oportunidades de gol, um cara que tem uma bola parada boa, tem um passe longo bom, então vejo o Fernando Canezinho como uma boa opção. Marquinhos Gabriel, um jogador que oscila muito durante as partidas, vê se é verdade, mas tem uma boa bola parada, um bom chute de fora da área, finaliza bem. Então acho que tem credenciais interessantes também para ser um jogador importante em vários momentos. Entrar bem na parte, entrar bem nas partidas e conseguir contribuir. Óbvio que esses jogadores que eu estou falando aqui, eles têm defeitos, eles têm qualidades que não são tão boas, mas eu estou destacando os pontos fortes, o que eles podem entregar para, como eu falei, alterar o cenário de uma partida, substituir uma peça que não está tão bem. Então estou vendendo esses jogadores para vocês, eu estou destacando esses jogadores. Óbvio que vários aqui têm pontos fracos, não estão tão bem, mas eu vejo que são credenciais interessantes. Aí já falei do Marquinhos Gabriel, tem um recém-chegado Giovani que chuta muito bem, que arma muito bem o jogo, é um cara de um contra um interessante também, tem um bom passe, acha bons passes, em espaços concedidos pelo adversário, vejo como um jogador interessante. Aí você tem a dupla, já tem dois jogadores jovens talentosíssimos, que entregam muito para o seu jogo. E botei até o voltão aqui no banco, porque eu acho que é um jogador que pode contribuir um atacante técnico, um atacante que a gente sabe o potencial, já foi o melhor atacante do futebol brasileiro em um momento. Não entrega tanto, já tem um tempo, mas vamos deixar o voltão ali. O jogo que estiver precisando de um atacante rompedor, brigar com aquele zagueiro mais forte, você tem o Walter para fazer esse papel. Então vejo o banco de reservas do Atlético, um banco com várias opções, vejo um banco podendo te oferecer muita coisa para o jogo, vejo um banco do Atlético melhor que o do ano passado. Se você parar para pensar no banco do ano passado, tinha Thomas Andrade, tinha Embraer Romero, até o mesmo Bruno Nazário, que hoje está bem no Botafogo, não rendia tanto. Então vejo, nesse meio campo, óbvio, esses jogadores podem não render tanto quanto eu imagino. Mas se você pegar as principais qualidades, as principais características desses jogadores, você tem um banco capaz de alterar duas, três pressas de um jogo para o outro, fazer aí cinco substituições tranquilamente. Se você parar para pensar, bota Christian, Canezinho, Jajá, Pedrinho e Giovani, você consegue alterar completamente um panorama de uma partida, botar seu time mais para frente para atacar. Mas se você quiser defender, você tem Ralter, você tem Edu, você tem Alvarado, você tem o próprio Christian, você tem o Jajá que pode te dar um contra-ataque. Então o Atlético está bem servido nessa questão do elenco, porque são várias características diferentes, são várias qualidades diferentes que podem potencializar um time que não está tão bem, pode revezar com jogadores específicos. O time do Jorge Jesus fazia isso. Flamengo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, trocava três peças no jogo, depois trocava mais duas peças no jogo. Então até mesmo pelo fato do elenco do Atlético ter caído um pouco seu nível, você tem as peças num nível mais parecido entre o time titular e o time reserva. Então pensando em um elenco, que é algo que vai ser muito importante no ano de 2020, eu vejo o Atlético bem servido sim, óbvio que depende muito do trabalho do Dorival, o que o Dorival vai conseguir tirar desses jogadores, mas vejo um elenco bem servido. Agora eu vou fazer um outro exercício, já montei o banco do Atlético, agora eu vou pegar dos últimos jogos de rivais que estavam num nível parecido do Atlético pra ver o banco de reserva deles, se é melhor do Atlético, se é pior do Atlético. Beleza, rapaziada? Então eu vou começar com o do Bahia. Muita gente compara Atlético e Bahia, até pelo momento que Atlético e Bahia vem vendo de uma organização do clube mesmo, que tá invejando os clubes grandes e os clubes do eixo. Então eu vou começar comparando esses dois times. O banco do Bahia tinha Douglas, Douglas que não vem numa boa fase. O Brasil inteiro tem uma boa impressão do Douglas, mas o Douglas já falhou em Bavia, já falhou em eliminação na Copa do Brasil. Então o Douglas acaba indo pro banco de reserva nesse comecinho de ano. Você tinha um mino paraíba, a Jumbo, um zagueiro. E nasce o Zeca, aquele Zeca do Santos, aquele Zeca do Internacional. Ronaldo jogando revelado pelo Flamengo. Jadson que jogou no Cruzeiro. Jogou no próprio Atlético, aquele Jadson mesmo, o volante. O Danielzinho era um jogador que o Atlético queria, né? Chegou a sondar o Danielzinho quando tava saindo o Flamengo e se acabou indo pro Bahia. Tem o Regis que acabou indo pro Cruzeiro. O Arthur Caíque que não ficou. E o Fernandão. Então, cara, se você parar pra pensar, eu vejo o banco de reservas do Atlético melhor. Acho que o Martins Gabriel entraria nesse banco, o Jajé entraria nesse banco, o Pedrinho entraria nesse banco, o Geovano entraria nesse banco, o Cristian entraria nesse banco, o Karenzinho entraria nesse banco. As opções defensivas também são melhores. Você tem o Ignácio que é um zagueiro jovem que vem subindo também. Mas o Halter já tá mais consolidado. O próprio Edu já tá mais consolidado. Eu gosto das laterais, tanto o Nino Paraíba quanto o Zeca. Talvez vejo até melhores que as laterais do Atlético. Continuando isso, acho que o banco do Atlético é melhor. Agora é do Corinthians. Corinthians de Tchelo, Nunes. Você tem no banco Walter, Michel Macedo, Bruno Mendes, Lucas Pluton, Cid Clay, Gabriel, Ederson, Ângelo Arauz, Matheus de Itaul, Janderson, Wagner Love, que saiu, e o Matheus da Vó, que foi o jovem que chegou do Guarani. Vejo boas peças nesse time. Peças que talvez não estejam rendendo tudo que eles poderiam render naquele finalzinho de temporada. Você tem o Bruno Mendes, uma revelação do futebol uruguaio. Você tem o Rispiton, um jovem jogador que já mostrou seu potencial. Cid Clay, que custou uma grana, mas não conseguiu render. Gabriel já foi titular de título da Sul-Americana, de título brasileiro. O Ederson também chegou, foi especulado no Atlético, que era do Cruzeiro. Arauz, Matheus de Itaul. Vejo um time reserva melhor defensivamente, com pensas melhores defensivamente. Ofensivamente, acho que o Atlético ainda é melhor. Pedrinho, Jajá são melhores que o Janderson. Você tem também o Fernando Canezinho, podendo ser um meia criativo, que é mais fértil, conseguiu ser mais fértil nesse começo do ano que o Matheus de Itaul. Na volância, vejo o Christian com um potencial semelhante do Ederson. O Gabriel realmente é muito bom. O Davó, não sei o que esperar. Então, vejo um meio campo num nível parecido, mas acho do Atlético ainda um pouco melhor. Se fosse para trocar o banco de reservas do Atlético pelo banco de reservas do Corinthians, eu ficava com o do Atlético. Agora vamos de Fortaleza. Matheus, Waller, Fitinga, Jackson, Carlinhos, Berlain, Marlon, Mariano Vasquez, Luiz Henrique, Madson, Wellington Paulista, Edson, Caris, e o potente Júlio César, a sensação Júlio César. Vejo um banco que, se você olhar, não tem nenhum jogador espetacular, mas são jogadores que o Rogério consegue potencializar muito. Mas, de qualquer forma, o David chegou lá, que era do Cruzeiro, e já é titular absoluto. O Marquinhos foi melhor que o David, ano passado. Então, já vejo essa questão. Pedrinho, já mostraram mais que o Júlio César, apesar do começo dele muito bom. O Júlio César, que o Atlético também queria. Tem o Luiz Henrique, que é um jovem. Mariano Vasquez, que é bom jogador. Vejo um bom banco de reservas, com peças interessantes. Mas, insisto, sou mais o do Atlético. Vamos falar do Santos. Santos, que foi muito bem no passado, vice-campeão brasileiro. Acho, né, vice-terceiro. Chegou a ter grandes atuações no São Paulo. Mas, se você pegar esse banco. João Paulo, o nosso conhecido, o Madson, estava aqui até ano passado. Luiz Felipe, Sandro e Roberto, Wagner e Leonardo. Evandro, que deixou o clube. Jean Mota, que está de saída, está em Fortaleza. Ivonei, Lucas Venuto, Fernando Uribe e Itaílson. O Santos também apelando muito para a sua base, apelando muito para os seus jogadores. Foram os jogadores que podem dar um retorno muito grande, como também podem não dar. Então, vou com mais cautela, prefiro o banco do Atlético. Então, muita gente está com um pessimismo muito grande em relação ao Atlético, pelo nível de atuação. O Atlético pode atuar muito melhor do que atua no começo da temporada. Mas, a gente entendia que era um começo de trabalho, era uma reconstrução. O nível de atuação do Atlético pode melhorar muito. Eu acho que dificilmente caiu. Ou seja, a nota de corte só tende a aumentar, só tende a subir. Então, eu vejo o banco do Atlético dando muitas possibilidades para o Dorival e sendo uma arma para essa volta do futebol. Quando você começa a ver as peças que você tem no banco, a possibilidade que você tem de mudar um jogo, de você ser reativo às condições de uma partida. Ou seja, esse jogo está me pedindo uma bola aérea forte. Cara, eu vou botar o Marquinhos Gabriel, que ele cruza bem, bate bem na bola parada. Eu estou precisando de mais criatividade. Vou tacar o Fernando Canezinho e o Pedrinho, porque eu acho que eles podem dar um dinamismo melhor, mais movimentação, mais artimanha, muita técnica. Eu estou precisando de um contra um forte. Cara, taca o Jajá. Estou precisando achar espaço. O Christian faz isso muito bem. Então, eu vejo o banco de reservas. Como eu falei, eu destaquei as qualidades. Esses jogadores, obviamente, têm efeito. Mas são qualidades e qualidades distintas que podem mudar o cenário de uma partida em diversas situações. Em diversos modos. Então, vejo o banco do Atlético, muito potente. Acho que vai ser muito útil para o restante da temporada. Não é o melhor elenco do mundo. Não é o elenco que o torcedor do Atlético esperava. Esperava a permanência de várias outras peças. Mas vejo os jogadores interessantes. Vejo ferramentas suficientes para o técnico do Olival Júnior fazer um bom trabalho. Acho que os jogadores que não estavam tão bem vão aumentar seu nível. Os jogadores jovens vão ter mais chances. Isso vai aumentar o know-how deles. Vai aumentar a capacidade de improviso. Vai aumentar a capacidade de entender situações que só o futebol profissional apresenta. Mas é isso. Eu vejo esse banco do Atlético muito potente. E como uma arma para essa volta ao futebol. O futebol que vai precisar revezar os jogadores. O futebol que o futebol europeu já mostrou que teve muita lesão nessa volta. Então, é para você ter cuidado. Desfrutar do seu elenco. O Dorival tem 30, 35 jogadores hoje para guardar com muito carinho. Fiz um banco do Atlético. Só que os principais ainda tem muita gente talentosa. Tem Reinaldo. Tem Bruno Leite. Enfim, tem Lua Patrick. Tem Pedrão. Ainda tem mais gente que pode fazer parte desse revezamento. Pode fazer parte desse rodízio. E vejo o Atlético muito bem preparado para a temporada. Como eu falei. Óbvio que não é o melhor Atlético da história. Óbvio que não é o Atlético do nível do time de 2019. Mas é um Atlético equilibrado. Acho que equilibrado é a palavra certa. Depende muito das ideias de Dorival Júnior. Depende muito de como ele vai conseguir tirar o melhor desses jogadores. Como eu falei. A gente viu o banco do Fortaleza que a maioria dos jogadores não jogaria na Atlético. Mas o nível de atuação desses jogadores com o Jetsen é muito alto. Então, essa relação técnico-jogador é muito importante. Mas o Dorival técnico sabe cuidar bem do grupo. Sabe cuidar bem dos jogadores. Eu acho que isso facilita o fechamento. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Vamos.